É hoje, chegou o dia, mas quem vai sorrir no final, hein? Santistas ou palmeirenses? Uma final inédita, uma final faulista, meu! Jogo único no Maracanã, pra mexer com a emoção de qualquer amante do futebol. Seja torcedor, seja secador, todo mundo quer saber quem vai levar a Libertadores. Por isso a gente já faz conexão direta com o Rio de Janeiro. O Léo Ramawá, que vai trazer as últimas notícias do lado verde desta final. Boa tarde, Léo! Fala, Andréoli! Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no GE. Ó, alguns poucos torcedores estão se arriscando aqui no calor do Rio de Janeiro. 35 graus agora, sensação térmica de 39, pra dar o último apoio aqui no hotel do Palmeiras, que tá hospedado na Barra da Tijuca. E, Andréoli, informação quentíssima, tá lá no blog do PVC. Havia uma dúvida na escalação, se Rony ou William, quem seria o titular? Rony ganhou a disputa, ele que tem 5 gols, 7 assistências. Vai estar entre os 11 de Abel Ferreira daqui a pouquinho, contra o Santos final da Libertadores. A delegação sai daqui a pouco, viu, Andréoli? A partir de 12h40, o pessoal vai se encaminhar para o Maracanã, pra disputa dessa grande final. Agora, a gente vai ver uma matéria do Marco Aurélio Souza, falando um pouquinho as últimas informações do Palmeiras. A hora chegou e o palco não poderia ser mais significativo pra alguém que não nasceu no Brasil? Estavas a falar e eu estou aqui com pele de galinha. Oi? Tradução do português pro português. Pele de galinha. Arrepiado. Agora pode responder, professor. Eu sempre ouvi falar do Maracanã como o templo do futebol. Portanto, é uma oportunidade única, é um desafio, é uma emoção, é um prazer, é uma honra poder estar aqui. E o Palmeiras passeou no tempo, o Everton até tirou o tênis pra sentir o gramado e pegar boas energias. O gol onde brilhou na Olimpíada, de longe todos pareciam tranquilos. Tranquilos? A cidade está sempre, mas isso é bom também pra... Porque se um jogador fala que não está ansioso antes de um jogo, ele vai tirar o negócio. Mas é normal e a gente vai fazer tudo pra tratar de conquistar. O time está escalado pra tentar o bicampeonato. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo Zé Rafael, Gabriel Vinino e Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Uma final diferente. Uma final durante a pandemia. No Maracanã, espaço apenas pra poucos convidados. Pras torcidas, resta esse tipo de ambiente. E ver pela TV, um lugar que Abel Ferreira definitivamente não queria estar. E eu prefiro sentir todas essas emoções, todo esse nervosismo, toda essa ansiedade, todo esse clima. Estar aqui do que estar em casa sentado no sofá, como estive até agora a assistir. Afinal, está. Tá, então, a reportagem do Marco Aurélio Souza. Esse é o lado do Palmeiras da decisão, né? Eu já estou aqui no Maracanã, palco do jogo, pra falar um pouco agora a respeito do Santos. O lado alvinegro dessa grande decisão. Se o Palmeiras tem previsão de sair do hotel, duas e quarenta. O Santos um pouquinho antes, duas e meia, pra chegar aqui no palco dessa grande decisão. A gente daqui a pouquinho vai entrar no estádio, nesse horário, inclusive, 1h04 de Brasília. A gente já está autorizado a entrar no Maracanã, pegar o nosso credenciamento e ver onde vamos poder acompanhar esse grande jogo, né? Como a reportagem disse também, poucas pessoas, protocolos, rigidamente, tendo que ser seguidos realmente, né? Pra esse grande jogo que coloca frente a frente o Santos e o Palmeiras. O Santos, que apostou todas as fichas na Libertadores da América desde o começo. E agora, o Zé Renato Ambrósio conta pra gente como que foi esse último preparo do Santos. Atenção para o Santos embarcando rumo à final da Libertadores. Pepe, Clodoaldo, Mengálvio, Lima, Edu. Esses ídolos não entram em campo hoje à tarde. Mas tem gente que pode estar dando os passos finais pra também entrar pra história. É um sonho da grande maioria dos garotos, né? Então, a gente sabe da dificuldade e a gente precisa dar valor quando a gente consegue realizar nosso sonho. Quero 4% pra gente passar. 4% é muito, rapaziada. 4% é muito pra gente. Um sonho que podia parecer distante lá no começo da temporada. Só que o último capítulo dessa história já estava nos planos do técnico Cuca desde o retorno dele ao clube. Nossa aposta não ia ser no brasileiro. Ia ser na competição curta, num mata-mata onde você ia priorizar, deixar o time descansado, o time inteiro. O time dele começa com John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pituca e Soteldo.